Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar salpicão de natal Salpicão é uma daquelas receitas que não dá pra faltar no natal aqui em casa Cara, é muito gostoso E existem várias maneiras de preparar Cada família tem a sua Pode ser preparado com frango normal Que é essa receita que a gente vai fazer hoje E essa receita agrada até aquelas pessoas que não gostam muito da mistura do doce com salgado Porque o único doce que vai são as passas E o salpicão preparado com frango defumado combina mais com essa mistura do doce e do salgado E aí você pode adicionar também uma fruta em calda e tal pra ficar mais gostoso Pra preparar o salpicão você vai precisar de peito de frango, pimentão vermelho, creme de leite, salsão, cebola roxa, passas brancas, sal e pimenta do reino E pra preparar a maionese você vai precisar de leite, mostarda, vinagre, óleo vegetal, sal e pimenta do reino Eu vou começar preparando então o frango Vou colocar ele aqui, o peito de frango, pra cozinhar na água só com sal Eu tô usando aqui o frango com osso porque vai ser fácil na hora, a gente vai desfiar tudo, então facilita mais E o frango com osso, sempre o osso, dá um sabor mais especial E aí eu vou deixar cozinhando por mais ou menos uns 30 minutos depois que pegar pressão Bom, enquanto o frango tá cozinhando eu vou aproveitar pra picar os outros ingredientes Vou picar aqui a cebola, o salsão e o pimentão Vou cortar em pedacinhos bem pequenininhos porque como vão cruz nessa mistura, nessa receita É mais gostoso, você fica mais suave, então fica mais gostoso você colocar pedacinhos pequenos Você só vai sentir a crocância mesmo E aí 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 tô com tudo picado, então agora meu frango ainda não tá pronto, eu vou preparar a maionese você pode usar uma maionese comprada sem problemas, mas cara, eu não uso porque é tão simples de preparar a maionese e fica muito mais gostoso então eu preparo em casa mesmo, e nessa maionese eu vou usar o leite no lugar do ovo porque a consistência dela fica um pouco mais firme e também tem pessoas que não curtem comer o ovo cru e tal então por esse motivo, no Natal como vai ter muita gente, é sempre melhor você usar o leite no lugar do ovo eu já fiz a maionese com ovo aqui no canal e se você quiser ir lá dar uma olhada é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima então eu vou colocar aqui no liquidificador o leite, o vinagre a mostarda, vou temperar com sal e pimenta do reino vou ligar o liquidificador, quando começar a bater, eu vou começar a adicionar o óleo em fio, e aí eu vou adicionando até ficar consistente e aí quando o liquidificador não bater mais é porque tá pronta a tua maionese então vamos tirar aqui e deixar ela reservada meu frango também já tá cozido eu deixei ele aqui esfriando e agora eu vou desfiar vou desfiar com a mão mesmo porque tá tão molinho que tá muito fácil de desfiar mas se você preferir, você pode aí usar um gafo pra desfiar ou você pode sacudir a panela do jeito que você preferir meu frango já tá desfiado então agora é só misturar todos os ingredientes então vamos lá, vou começar colocando aqui a cebola o salsão e o pimentão nessa receita é imprescindível o uso do salsão tem gente que não curte salsão mas ele dá um sabor todo especial além de ser super crocante então não deixe de usar o salsão fica muito bom vou misturar pra ficar tudo bem homogêneo e agora eu vou começar a juntar aqui a maionese e o creme de leite e aí vou misturar tudo isso pra todos os sabores se misturarem e ficar bem cremoso bem molhadinho o nosso salcão fica delicioso e por último eu vou adicionar aqui as passas as famosas passas que causam sempre uma discussão aí um problema no natal tem quem goste tem quem não goste eu sou da turma dos que adoram passas então pra mim quanto mais passas melhor e você cara se curte passas? comenta aí embaixo e agora pra finalizar é só temperar com sal e pimenta do reino e tá pronto o salpicão é só servir e aí Tchau, tchau. E é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham curtido, se fizeram essa receita no Natal, não esquece de marcar a gente lá no Instagram, já aproveita e me segue por lá também. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, já dá aquele like pra dar uma força pra gente. Galera, desejo a vocês um feliz Natal, tudo de melhor pra vocês em 2018 e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!